Professor Ladislava, essa questão, essa temática da educação ambiental é um tema recorrente na mídia e tem ganhado destaque crescente a nível nacional no decorrer das últimas décadas, mas parece que os resultados práticos ainda estão muito aquém daquilo que se objetivava quando começou a trabalhar esse tema, divulgar. Como é que o senhor avalia a evolução desse tema e de que forma isso tem gerado impactos práticos na forma de ser, na forma de agir, na questão de uma vida mais sustentável do povo brasileiro? Olha, eu acho primeiro que a educação ambiental é essencial, mas é insuficiente. A gente, sobretudo a partir da Rio Mais 20, agora das reuniões internacionais, a gente trabalha mais com a educação para sustentabilidade. Porque as pessoas ainda identificam o problema do meio ambiente com o problema das borboletas, as baleias, essas coisas, sempre tem essa visão um pouco folclórica e não entendem, digamos, que se trata do nosso futuro. Quando a gente fala em sustentabilidade, é mais amplo, é o meio ambiente que passa por coisas vitais, por exemplo, o quanto o agrotóxico tem na nossa comida, é uma coisa importante, passa pelas formas de alimentação. Nós temos hoje uma tragédia de obesidade infantil e obesidade geral, na realidade, mas em particular infantil, que é um drama, que por sua vez leva a diabetes 2, que cada vez mais está vinculada a Alzheimer para a terceira idade. Enfim, a gente começa a fazer essas pontes, digamos, mais amplas entre a problemática ambiental e o conjunto das formas de organização do nosso cotidiano. Então, isso abre para a agricultura orgânica, abre para as formas de mobilidade urbana, com ausência de transporte público decente. As pessoas compram o carro, claro, se todo mundo quer chegar mais ou menos nos mesmos horários, cada um no seu carro, nas mesmas regiões, nesse vai e vem diário do trabalho, no triângulo residência, escola, trabalho, não funciona, paralisa a cidade, gera emissão de gases de efeito de estufa, gera doenças, enfim, de certa maneira, a tomada de consciência que está se dando, e isso vai ter impacto, a meu ver, para uma guinada na educação ambiental, é que a gente tem que passar a entender um conjunto da problemática da sustentabilidade, que envolve, portanto, dinâmicas diferentes de infraestruturas, envolve a redução das desigualdades, que é uma coisa fundamental. Eu pego uma cidade como São Paulo, que é a minha cidade, tem uma cidade riquíssima, um PIB de 37 mil reais por pessoa, e que vive em esgotos a céu aberto, e paralisada porque não tem transporte coletivo decente, porque durante décadas a gente só investiu para o automóvel, enfim, todos os sucessivos malufismos da cidade. De certa maneira, eu puxaria todo o conceito de educação ambiental para o conceito de um desenvolvimento sustentável, integrado, por ordem na cidade. Às vezes a gente faz isso em casa, cada vez mais as mulheres estão começando a fazer essa coisa, enfim, nessas palestras a gente vê que cada vez mais a gente pergunta para a mulher o que é que é para falar, o que é que é para dizer as coisas. Isso não é secundário, não é secundário. Nós temos um novo equilíbrio social, novos processos decisórios. Indo para a educação ambiental no sentido mais estrito, eu pego o exemplo de Pintadas, que é uma cidade pequena do interior baiano, estão no semiárido. Eles mudaram o currículo escolar. É o conjunto do currículo que trabalha com a problemática do semiárido, que tem dimensões de estudo de química, dimensão de análise de solos, dimensão de organização social, enfim, você pode introduzir o conjunto das dinâmicas do que a gente trabalha tradicionalmente, as disciplinas, mas vinculá-las a uma realidade local. Então, você cria uma nova geração que entende a sua localidade. Ele não está pegando educação para escapar da sua realidade e ir para São Paulo ou coisa do gênero. Ele está sendo educado e vai ter seu diploma para ajudar a transformar a sua realidade. Então, é uma guinada de uma visão de educação integrada, um meio ambiente vinculado com o problema tanto da redução das desigualdades como da organização da lógica econômica do território e uma educação muito mais trabalhando por problemas e muito mais enraizada, digamos, no território, criando respostas adequadas e diferenciadas segundo o território onde as pessoas estão. Se por um lado essa questão do bem ambiente, a questão da sustentabilidade é um tema cada vez mais recorrente, por outro também essa questão do desenvolvimento econômico como forma de reduzir as desigualdades faz parte do discurso, inclusive político, muito presente no decorrer dos últimos anos. Como é que é possível conciliar isso, professor? Quer dizer, se o desenvolvimento econômico realmente é necessário para reduzir essa desigualdade social, por outro lado, ele pode gerar diversos impactos negativos do ponto de vista ambiental, do ponto de vista da sustentabilidade. É possível conciliar isso, reduzir essa desigualdade econômica através do desenvolvimento econômico sem ferir, sem agravar a situação que nós temos hoje? Olha, nós fizemos um balanço de 5.565 municípios, eu digo nós porque ajudei com algumas reuniões de formulação no início, nós constatamos que de 91 para 2010, nós tivemos uma esperança de vida ao nascer aumentada de nove anos, em duas décadas, espetacular, nós passamos de 65 anos para 74 anos de esperança de vida, o brasileiro vai viver nove anos a mais. Quer dizer, essas políticas sociais ajudam em muito, né? Então as pessoas que, ou por ceticismo, ou por bobagem, ou por desinformação, ou por acreditar, enfim, nesse massacre publicitário, essa coisa, não entendem a dinâmica equilibrada que precisa ser feita no plano ambiental, social e econômico, como se articulam, digamos, essas três áreas. Ficam presas no pessimismo, no catastrofismo, meu Deus, o PIB, coisa do gênero, certo? Quando, na realidade, os avanços são extremamente significativos. Se você olhar, por exemplo, em 91, nós tínhamos 85% dos municípios com IDH muito baixo, né? Indicador de desenvolvimento humano, portanto, envolve não só o PIB, mas envolve a educação e a saúde. 85% dos nossos municípios estavam em um nível muito baixo, que é 0,50% no indicador IDH. Em 2010, apenas 32 municípios, 0,6%. Só quem está trancado, digamos assim, no horizonte eleitoral, que não vê o progresso, a transformação profunda do país. Nós tiramos 36 milhões de pessoas da miséria, criamos um salário mínimo decente, digamos. Isso impacta 26 milhões de trabalhadores, impacta também 18 milhões de aposentados que recebem a saúde. Então, não é que é uma contradição entre a economia e o meio ambiente, mas você tem que ver onde vai a economia. Quando você usa a economia para tirar da miséria esses cerca de 60 milhões de pessoas que estavam fora da economia geral, né? E é mais, é gente que não tinha carteira de identidade, conta bancária, endereço postal, CPF, estão fora. Você puxar essa gente para dentro, você equilibra o processo econômico. Você não viver na beira de um córrego com esgoto, porque não tem como ter uma casa decente, isso tem impacto ambiental, certo? Você generaliza esgoto, generaliza doenças, gera sobrecustos. Então, na realidade, o raciocínio pode ser invertido. Quando você faz um saneamento básico nas cidades e você reduz as águas que contaminam, as águas contaminadas representam 60% dos vetores de doenças, um real que você investe em saneamento básico são quatro reais que você deixa de gastar com as doenças. Então, na realidade, você está tornando a economia mais performante pelo fato de você levar em conta justamente o desenvolvimento sustentável. Na realidade, a gente tem que parar de pensar um pouco no PIB e coisas do gênero, pensar no seguinte, o que a gente quer? A gente quer viver melhor. O viver melhor, o que é que implica? Não implica necessariamente só ter o carro, né? Eu quero ter mobilidade decente, né? Eu trabalhava em Nova Iorque, eu trabalhava na Europa, não tinha carro, porque entupia as avenidas. Para chegar num lugar, aí o carro ficar parado 10 horas, para voltar também com as avenidas entupidas, não tem muito sentido, certo? Então, essas cidades hoje se organizam com transporte coletivo, de massa, metrô, ônibus, faixas exclusivas, coisas do gênero. O resultado é que ele ida e volta a diário, porque o seu trabalho, você não cansa, não se esgota. Em São Paulo, as pessoas passam, em média, 2 horas 40 minutos no trânsito. Não estão estudando, não estão trabalhando. É um custo imenso para a cidade, né? Então, a gente volta a essa dimensão, né? Pensar nas infraestruturas, pensar o nosso cotidiano, pensar a qualidade de vida, a segurança, a tranquilidade. Você nunca vai resolver segurança, enquanto não reduzir as desigualdades. Então, o positivo nesse processo todo é que nós temos hoje um horizonte. Redução das desigualdades, mais sustentabilidade, o equilíbrio econômico, social e ambiental, né? E cada cidade passa a ter um papel nesse processo. Uma coisa é o governo estadual, outra coisa é o governo federal. Outra coisa é que cada cidade pode organizar seu planejamento. Gente, vamos viver melhor aqui. Como é que a gente se organiza, né? Eu acho que esse é o tema da discussão aqui, né? Agora, essa questão de qualidade de vida que o senhor fala é interessante, porque passa por uma mudança de mentalidade também. Quer dizer, qualidade de vida não pressupõe capacidade de consumo, né? É muito atrelada, o que vai um pouco na contramão do discurso publicitário, né? Que qualidade de vida, na verdade, é medida pela capacidade que você tem de consumir bens de consumo oferecidos, né? Olha, eu acho que a publicidade é essencialmente irresponsável hoje, né? Quando você tem os problemas ambientais que nós temos hoje, impactos de consumo, inclusive da quimização, da obesidade que se gera, tudo isso. Se você tem uma publicidade com o cara que aparece com o cartão, porque a vida é agora, seja dando-se o futuro, isso é de uma burrice absolutamente lamentável, né? Agora, consumo é bom, mas nós temos que entrar no conceito de qualidade do consumo. Então, por exemplo, eu vou na cidade de Toronto, onde mora meu filho, eu tenho todas as escolas sem piscina, porque sai muito barato fazer uma piscina para uso coletivo, distribui os custos por muita gente. E todas elas estão abertas para a comunidade, não precisa apresentar carteirinha nem nada, qualquer pessoa pode ir lá nadar fora dos horários, enfim, naturais da luz escolar, né? Você gera um sistema de piscinas públicas em toda a cidade, os jovens podem ir lá, se divertir, nadar, isso viabiliza você ter um pH decente, você ter uma pessoa que esteja ali para ver que ninguém se afogue, as mães podem ir, os pais podem ir lá com as crianças e podem tomar sua cervejinha e não estar olhando os moleques o tempo todo, quer dizer, você sai do trancamento da casa. O que é isso? É o que a gente chama de consumo coletivo, certo? Aqui no Brasil, não. O cara vai gastar um rio de dinheiro, construir sua piscina, né? Ninguém fica sentado sozinho numa piscina, porque é um saco. O resultado, você tem um baita gasto, certo? Porque você tem uma piscina individual, certo? Que não usa, né? Gera mosquito, né? E você tem status porque você tem uma piscina, né? Na realidade, o consumo de mais saúde, mais educação, mais cultura, mais infraestruturas comuns, públicas e gratuitas, né? De acesso de lazer, mais parques, tudo isso, isso é consumo. Só que é consumo coletivo. Agora, as empresas tentam trancar a gente no consumo que você paga, né? Certo? A Europa praticamente toda tem saúde pública gratuita, universal para todo mundo, tem educação gratuita, pública, universal para... Acesso cultural, enfim, infraestrutura, essa coisa. Isso aí é feito via Estado, é o que a gente chama de salário indireto, né? Uma coisa que eu recebo meu salário, que eu vou gastar através do salário diretamente. Outra coisa é que eu tenho uma rua iluminada, eu tenho acesso a uma escola, eu tenho diversas infraestruturas. Essa é outra parte do salário vira público, né? No Brasil, curiosamente, dizem não. O Estado gasta, né? Como gasta? Enfim, é legal ter uma rua iluminada e asfaltada, né? É legal ter uma escola, né? Na realidade, esse tipo de consumo são investimentos nas pessoas. No lazer, na saúde, na qualidade de vida do cotidiano, né? Isso é imenso. Então, as pessoas identificam o consumo onde interessa, digamos, as empresas é empurrar um monte de cosméticos, empurrar um monte de comidas trambicadas, enfim, todo esse processo que gera gastos, gera danos pessoais, né? Quando eu tenho uma boa infraestrutura de consumo coletivo, como o transporte de metrô em Paris, eu estou sempre a uma distância a pé de uma estação de metrô, eu ando em Paris de mão no bolso, é gostoso, certo? Agora, em São Paulo, eu consumo o carro, né? Tudo bem, só que eu fico parado na marginal Tietê, um carro atrás do outro, quando isso se trata de um meio de transporte, certo? Então, você imobilizar uma cidade por excesso de meios de transporte, francamente, é de uma burrice radical. E não é burrice, né? Na realidade, você tem as montadoras, as empreiteiras se juntam, financiam os candidatos e pagam uma política para fazer mais viadutos elevados, dois andares de carro, né? Como se isso fosse inteligente, né? Certo? Essa tomada de consciência de que o conjunto das políticas de um território tem que ser pensadas do ponto de vista da qualidade de vida das pessoas e não apenas do ponto de vista do interesse das empresas de empurro a produto, eu acho que é uma guinada forte. O conceito da sustentabilidade e a preocupação ambiental, elas não travam a economia, elas reorientam a economia em função da nossa qualidade de vida, né? Muito obrigado. Muito bom. Muito mais do que telões de alta qualidade de imagem, refletores potentes e câmeras capazes de... Então aqui nós estamos diante da sala de controle da usina, onde nós temos a supervisão e controle de todos os equipamentos que nós temos na usina.